Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receita simples e deliciosa. Pessoal, é uma sobremesa, um pudim que não precisa ir ao forno e também não vai ovo de três camadas. O Andrei chamou de pudim napolitano, é um pudim fácil e delicioso. Então, se você quer aprender a fazer esse pudim, assista o vídeo até o final. Mas antes, dá uma olhada nessa novidade interessante que nós vamos mostrar para vocês. Olha só. Todo mundo sabe que para ter sucesso é necessário ter planejamento. Agora imagina você se planejar para trabalhar em casa no horário que você quiser e ainda ganhar uma renda extra muito boa com um investimento muito pequeno. O que nós estamos falando, galera? Como você pode ganhar dinheiro vendendo ovos recheados de chocolate? Nós vamos disponibilizar um material muito bom aí no link aí embaixo, onde você vai poder ter acesso a dois e-books muito bons que ensinam você a fazer esses ovos recheados, mais 26 receitas e mais 10 vídeo-aulas que você vai poder iniciar e dar um up no seu investimento de como ganhar renda extra vendendo ovos de chocolate. Então, acesse o link lá, dê uma olhada porque é uma oportunidade que você tem de ganhar uma renda extra. Então, depois dessa dica da hora, vamos continuar a receita. Vamos lá! Ok, amigos. Aqui estão os ingredientes da nossa primeira camada. Nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado, vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma xícara de chocolate ou achocolatado e uma xícara de leite, a minha xícara é de 200 ml. Todos os ingredientes estão na descrição. E um sachê de gelatina sem sabor, em color. Ok? Então, nós vamos pegar todos esses ingredientes e adicionar no nosso liquidificador. Então, eu coloquei aqui o leite, coloquei o nosso creme de leite, o nosso leite condensado. Na descrição vai estar tudo detalhado, tudo bonitinho, camada por camada. Ok? O nosso chocolate. E aí, o nosso último ingrediente, que no caso é a gelatina, nós vamos precisar de um recipiente, uma xícara. Eu vou adicionar o sachê de gelatina em color. E eu vou hidratar com 5 colheres de água, como pede a embalagem. Tá certo? 5 colheres de água dá 65 ml de água. Vou dar uma mexidinha. Olha como ficou um pouquinho consistente. E aí, eu vou levar no meu micro-ondas por exatos 30 segundos. Se você não tem micro-ondas, você faz o mesmo processo, só que no banho-maria, para ele dissolver a gelatina. Ok? Então, mesmo sem micro-ondas, você vai fazer esse processo. Olha como ficou. Já dissolveu a minha gelatina. Então, está perfeita. Vamos adicionar aqui, junto com os outros ingredientes, no liquidificador. E é só bater. Então, praticamente, a nossa primeira camada já está pronta. Não tem segredo, aqui é sem enrolação o nosso vídeo, galera. E aí, depois que eu bati, eu escolhi essa forma grande, porque são bastante camadas. Essa forma aqui, eu vou deixar na descrição a medida dela, que eu nem sei agora. E eu vou untar ela com um fio de óleo. Então, eu vou pegar aqui, colocar um fio de óleo. Com o auxílio de um pincel, eu vou untar toda essa forma com o óleo. Ok, pessoal? Então, quando é pudim assim na geladeira, você tem que untar com óleo. Não dá para untar com margarina ou outra coisa, não. Tá certo? Então, beleza. É só adicionar aqui o meu chocolate. E aí, não tem segredo. Já adicionei aqui, dentro da minha forma. O que nós vamos precisar fazer é passar um plástico filme e levar na geladeira por aproximadamente de 3 a 4 horas. Aí, você vai tirar ele da geladeira e vai ver a consistência dele. Tá certo? Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa segunda camada. Esses são os ingredientes da nossa segunda camada. Nós vamos precisar de 400 ml de leite, uma xícara de leite condensado, ou melhor, uma caixa, 100 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite e também vamos precisar de 100 ml de leite de coco. Geralmente, o leite de coco vem nesse vidrinho de 200. Nós vamos usar só metade, 100 ml. Então, vamos lá. E um sachê de gelatina de 12 gramas, incolor, sem sabor. Ok? Não podemos esquecer da gelatina, porque é ela que vai dar a consistência. Vamos colocar no liquidificador o leite, o nosso leite condensado. Vamos colocar o nosso creme de leite e também o nosso óleo de leite de coco. Vamos fazer o mesmo processo com a gelatina. Na minha xícara, vou colocar o sachê de gelatina, incolor, sem sabor. Vou hidratar com 5 colheres de água, conforme pede a embalagem. Vou mexer um pouquinho, para ela ficar bem mais uniforme, que eu vou hidratar a minha gelatina. Aí, eu vou levar no meu micro-ondas, por exato 30 segundos. Tá certo, pessoal? Esse processo você vai ter que fazer nas camadas. E se você não tem o micro-ondas, você pode fazer no banho-maria. Tá certo, pessoal? É 30 segundos. No outro vídeo, a mulher colocou 30 minutos, explodiu o micro-ondas dela. É 30 segundos. Olha como que ficou. Isso. Aí, nós vamos jogar aqui no nosso liquidificador. E é só bater tudinho. Tá certo? Isso realmente aconteceu. A mulher colocou 30 minutos. A gelatina no micro-ondas lá, explodiu tudo. Pessoal, 30 segundos. Então, aí que já está pronto, nós vamos jogar o nosso coco ralado por cima. Tá certo? Eu não costumo bater o coco ralado, porque senão vai triturar tudo. Eu gosto dele assim, bem maior. Aí eu mexo com uma colher ou com uma espátula. Olha só como ficou a nossa primeira camada. Eu já tirei da geladeira. Aqui demorou cerca de 4 horas. E eu vou dar uma mexidinha para vocês verem a consistência. Dá uma olhada. Então, só vai dar certo essa receita se a primeira camada estiver consistente. Olha só. Estou até mexendo para vocês verem. Porque se ela estiver mole, a camada seguinte vai se sobrepor à camada de baixo. Aí você coloca bem devagarinho. Tá certo, pessoal? Não joga. A segunda camada é muito forte, senão vai estragar a primeira camada de baixo. Então vai jogando de leve, bem devagarinho, sem pressa. E aí vai dar certo. Ok? Então já finalizamos aqui a nossa segunda camada. Tudo que nós vamos precisar fazer agora é passar novamente o nosso querido plástico filme em cima e levar à geladeira por mais aproximadamente 3 ou 4 horas. Então agora nós já podemos começar a nossa terceira camada. Deixa eu só finalizar aqui e eu vou levar para a geladeira. Então a ideia é depois que a camada estiver pronta, você começa a fazer a próxima. Ok? Aqui estão os ingredientes da nossa terceira camada. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, vamos precisar de 400 ml de leite integral e dois sachês de gelatina de morango. Cada gelatina tem 35 gramas, então ao total são 75 gramas cada sachê desse aqui. 35 mais 35. E aqui eu estou colocando 300 ml de água fervendo. Não é quente, tem que ser água fervendo. Aí com o auxílio de uma colher, nós vamos mexer tudinho a nossa gelatina. Dá para ver que está evaporando bastante aqui, porque a água está bem quente. No liquidificador eu já posso colocar os ingredientes. Coloquei o leite, o leite condensado, o nosso creme de leite. E agora por fim, eu coloco a nossa querida gelatina. Então, precisamos só liquidificar. Aqui é sem enrolação rapidinho galera, para vocês verem como é que vai ficar. Então beleza, depois que nós deixamos bater por uns dois minutinhos, nós já pegamos a nossa gelatina que estava na nossa geladeira, já se passaram mais quatro horas. Eu vou tirar ela para vocês verem a consistência de como que ela ficou. Ok? Dá uma olhada pessoal. Está bem consistente as duas camadas. E eu não preciso untar de novo cada camada que eu fizer, porque o óleo ele vai ficar ali, ele não vai evaporar, não vai secar nem nada. Então não preciso untar novamente. A camada está consistente, então já posso adicionar a nossa terceira camada de morango. Pessoal, essa terceira camada de morango ficou parecendo um creme. Ficou muito boa mesmo. Top! Então perfeito. Ainda bem que minha forma deu certinho pessoal. Fiquei torcendo para a medida dar certo. Ainda bem que deu tudo certo. Vamos colocar o plástico filme. E o processo vocês já conhecem. Então aqui a gente está terminando de colocar o nosso plástico filme. E aí depois que vocês embalarem bonitinho o plástico filme, aí vocês vão levar na geladeira por mais de aproximadamente 4 horas. E aí galera, já está tudo certo. Olha só como que ficou. Já se passaram aí 3 horas. Eu estou tirando, olha só como que ficou a consistência dela. Ficou bonitona, não ficou? Muito boa. Vamos desenformar para vocês. Só com uma faca, vocês passam a faca tudinho em volta dela e também no meio. Está certo? Para facilitar na hora de desenformar para não quebrar o nosso pudim. Porque fazer um pudim desse e quebrar, aí a gente chora. E eu desenformei para vocês e olha como ficou. Eu não tinha nenhum prato grandão pessoal, então eu desenformei na forma da pizza. Quem gostou da criatividade, deixa o like. Então eu desenformei aí na minha forma. E olha só galera, como que ficou essas camadas. Ficou muito boa mesmo. Eu vou cortar para vocês verem como ficou. Dá uma olhada. Vou cortar um pedaço aqui bem generoso. Olha como que ficou a consistência. Bem genatinosa. Muito bonita mesmo pessoal. Gostei muito de ter feito essa receita aqui. Espero que vocês também gostem do resultado. Porque ficou muito bom. Está certo? Então eu estou terminando de cortar aqui. E agora vamos passar para a melhor parte que é experimentar. Vocês viram eu cortando, mas só dá para saber se a receita fica boa, se a gente experimentar ela galera. Então eu já peguei um pedaço aqui bem generoso. E eu vou experimentar para vocês, para ver se ele ficou tudo isso mesmo, se ele ficou delicioso. Então vamos lá. Meus amigos. Um pedacinho de cada. Muito bom pessoal. Muito bom mesmo. E ele não ficou aquele doce enjoativo. Ele ficou um doce muito bom, muito gostoso de comer. Ficou bem cremoso. E a camada que eu mais gostei foi a de coco. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. Deixa o like para ajudar o vídeo. Se você é novo, se inscreva. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Um abraço e 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 um abraço. Vamos lá.